Eu vou deixar o meu irmão 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 Eu lamento chorando e eu não consigo parar O meu coração tá queimando e eu vou deixar o meu irmão Eu lamento chorando e eu não consigo parar O meu coração tá queimando e eu vou deixar o meu irmão Eu lamento chorando e eu não consigo parar O meu coração tá queimando e eu vou deixar o meu irmão